O golpe de Estado tem como uma questão central a questão energética. O processo de construção do golpe começou pela Petrobras, uma das empresas mais importantes de energia do mundo. Tinha anunciado poucos anos antes do golpe a descoberta do pré-sal, a maior descoberta dos últimos 30 ou 40 anos. Acabou sofrendo um golpe de Estado. Isso significou a entrega do pré-sal, que antes era regido pela lei de partilha, que retinha muito mais a chamada renda petroleira no país. Acabou-se a primeira exclusividade da Petrobras na extração do petróleo do pré-sal. A própria desmontagem da Petrobras. Como eles não podem simplesmente privatizar a Petrobras, como querem fazer com outras estatais, estão desmontando gradativamente. Pouco adianta denunciar isso, porque a grande mídia apoia esse processo. Eu vou falar que todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, só tem uma solução para essa bandalheira. Só tem uma solução para colocar um ponto final nesse tipo de assalto. É privatizar. Ai, Joyce, mas vai privatizar para a China? Não, não precisa privatizar para a China. Mas a solução é só essa. Nós temos que pensar em reformular a estrutura de governança corporativa das estatais. Eu incluo nisso Caixa Econômica, Banco do Brasil, a Petrobras. Eu incluo também possíveis outras empresas estatais. O Grupo Eletrobras. Esse era um momento bom para a Dilma promover, se tivesse um pouco mais de juízo, uma limpeza total na Petrobras. Eu não acho, Joyce, que a Petrobras tenha saída, muita saída, enquanto for uma empresa majoritariamente estatal. O PT tem de ser erradicado da vida política brasileira pelo voto. Primeiro, a necessidade de energia. Não há nação que consiga ser uma nação, ter desenvolvimento, sem o fornecimento regular de energia. Esse fornecimento, no mundo todo, é muito baseado no fornecimento de petróleo, apesar das energias alternativas, final da Segunda Guerra para cá, em 1945, todas as guerras importantes, todos os grandes conflitos, têm como fator motivador o petróleo. Isso está no centro dos acontecimentos no Brasil. O processo de entrega dos recursos do pré-sal, dilapidação da Petrobras, a maior empresa da América Latina, é um verdadeiro crime neoliberal. Legenda Adriana Zanotto